Sim, eu poderia fugir Meu amor Eu poderia partir Sem dizer pra onde vou Nem se eu devo voltar Sim, eu poderia morrer A dor Eu poderia morrer E me serenizar Eu poderia ficar Sempre assim Uma casa vazia Uma casa sombria Sem luz Nem calor Mas Quero as janelas Abrir Para que o sol Não possa vir E não me põe Não sou Oh Or Eu 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 Amor Amor Eu poderia ficar sempre assim Uma casa vazia Uma casa sombria, sem luz Nem tanto Mas Quero as janelas Abrir Para que o sol Possa vir Iluminar nosso amor Mas Quero as janelas Abrir Para que o sol Possa vir Para que o sol Iluminar Nosso amor 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 Que o sol